Uma das coisas que não precisa mais agora na versão 20 é quando a gente vai fazer uma procedura, nós colocamos o campo is e o tipo. Agora não precisa mais colocar esse is. Então, vamos fazer um exemplo. Aqui eu fiz uma procedura e botei. Entra e sim, sem colocar o is que eu coloquei aqui. Então, tanto faz ele aceitar o is ou sem is, que ele vai aceitar igual. Então, vou botar aqui, test inteiro. Então, ele aceitou também o is inteiro. Mesmo aqui eu falo. No restante, continua igual. Se eu for chamar ele, eu vou chamar o processo string nome 1 e nome 2. É isso aí, até mais.